O fim do caminho é toda viagem Passando por cima de peste e barragem Cruzando o silêncio, virando a miragem Seguindo o gesto, é só continuar Pelos espetos no chão, pelos espectros Na margem da intuição Sobre os aspectos da programação Onde o falso ressoa E a cabeça se perde à toa Onde todo silêncio ecoa Onde um anjo cachorro checou a masmorra E em sua entrada dizia não corra Mas quem sabe às vezes correr não traz mais Que uma caminhada travada pra trás É língua no cancro, é fruta na feira Uma expectativa que às vezes não chega Uma tentativa de sorte na mesa Uma experiência contradiz a certeza Um espectorante pro peito vazio Um lago de seda sedado, um logio Que grita quilômetros para dizer Siga logo adiante pra então perceber Que o fim do caminho não é pra se ver Mas segue a todo momento ao seu lado em você E quanto mais seguir ao final Chegando na sombra do samba fatal Siga a segunda sentença a seguir E se perca no caos Pois às vezes é bom se perder Mas cuidado, só não vá se esquecer de você De você, de você, de você, de você Obrigado Obrigado Obrigado